no país e por que não dizer no mundo, Maurício de Souza, Sabrina, muito bom dia, seja bem-vinda, transmita meu carinho e abraço a esse índice. Acompanhando a nossa programação, agora há pouco a gente já registrou aqui o voo 737-800 da Gol em homenagem à Turma da Mônica, acabou de descer e agora Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, vai falar um pouquinho a respeito da expectativa de voar pela primeira vez no avião da Turma da Mônica. Primeiro, estou gostando do dia bonito que está me recebendo aqui em João Pessoa, além disso, o voo tranquilo, gostoso, o avião da Mônica, então eu me senti no gibi, com as páginas de história e quadrinhos aqui durante a viagem, uma boa viagem, tranquila, com o pessoal imaginando que eu podia não estar satisfeito quando eles pedem e pediram durante a viagem autógrafos, é uma gostosura eu ter esse carinho do pessoal e eu poder falar com eles, eu estar pronto para conversar e trocar ideias com os leitores. que são as pessoas que me procuraram durante o voo, mas como eu disse, eu me senti no gibi. Por isso, seja muito bem-vindo à Paraíba, assim como eu, que sou geração da Mônica, então muita gente está crescendo com essa memória para a vida. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é chegar até a Paraíba, ou tem que ter parentes aqui, tem que falar um pouco da relação com a Paraíba? É a terra dos meus avós, então eu sou meio paraibano também, tenho sangue de paraibano também, então eu fico feliz também, porque eu não conhecia, nunca vim aqui, agora vou conhecer, conhecer de perto, conhecer o pessoal, e num momento de festa, num momento de regozijo. Eu estou feliz da vida e vou conhecer e vou fazer mais amizades aqui. Eu não sou adivinho, então eu não sabia o que ia acontecer, mas eu fui, vamos dizer, cavocando esse futuro que já veio, e cavocando mais ainda, porque eu senti que o que nós estamos fazendo está agradando principalmente a família brasileira, mas mais ainda está alfabetizando a criançada. Então eu acho que o que nós estamos fazendo, que é diversão, entretenimento, mensagem e tudo mais, está participando da cultura brasileira também. Eu sei que o senhor está emocionado, né? Que bom, que bacana. Você está em vista da sua visita aqui? Ah, isso eu não posso falar agora. Olha aí, pessoal. Primeiro eu preciso trocar palavras, trocar assuntos com o pessoal da casa aqui, com o pessoal da Paraíba. A partir dali vai acontecer o que aconteceu sempre. O que eu vivencio, eu transformo em produtos, em histórias de quadrinhos, em livros e, a partir de agora, cada vez mais, cinema. Nós estamos já com... Olha, o sol está muito quente, a temperatura, como vocês sabem aqui de João Pessoa, hoje está muito quente. Ele não consegue ficar mais tempo. Já foi uma organização aqui, de última hora que aconteceu, a princípio a gente não tinha nem autorização de chegar perto, mas aí a gente conseguiu mostrar um pouquinho dessa chegada do Maurício de Souza aqui em João Pessoa, onde hoje ele vai participar do evento em Mediniland, lá no centro de convenções, para poder falar um pouquinho sobre esses 60 anos da turma da Mônica. E olha, o avião que foi feito, toda uma homenagem, ele agora consegue autografar aqui algumas pessoas, ainda consegue, de fato, se aproximar de algumas pessoas, mesmo estando aí com a idade um pouco avançada e com o voo extenso que foi, mas ele já consegue receber agora o prefeito Cícero Lucena. A gente está mostrando aqui para vocês, o prefeito Cícero Lucena se aproximando aqui do Maurício de Souza. O prefeito da capital veio fazer essa homenagem de perto, veio recepcionar o Maurício de Souza nesse evento tão importante aqui da capital e agora recebendo os cumprimentos. Toda a equipe da prefeitura de João Pessoa que está organizando no centro de convenções também esse importante evento que fala da cultura pop e agora o prefeito Cícero Lucena troca aqui as homenagens e as recepções ao Maurício de Souza, criador da turma da Mônica. Vocês estão vendo aí ao vivo os cumprimentos. Ele recebendo aqui também uma representante da nossa cultura paraibana, Maurício de Souza como um relator aí que tem vestígios de origem familiares aqui na Paraíba. E olha aí ele conversando com o pessoal do nosso estado, fazendo essa recepção maravilhosa ao Maurício de Souza. A gente ainda vai aguardar aqui um pouquinho para poder conversar com o prefeito Cícero Lucena sobre o evento, olha aí, as crianças aqui fazendo a recepção, na verdade é algo inédito. O Maurício de Souza está tão perto das pessoas aqui da Paraíba pela primeira vez no evento desse porte e a gente se emociona bastante. Deixa eu tentar aqui me aproximar para a gente ver se consegue uma fala do prefeito Cícero. Olha aí, Maurício de Souza. Maurício de Souza aqui recebendo o autógrafo e o carinho das pessoas. Olha ele aí abraçando as crianças, a criança ali com o gibi, o gibi que ultrapassa gerações. São 60 anos de história essa comemoração. Olha aí, ele se emociona com esse gibi que, pela característica, já faz um tempinho que a criancinha ali tem e ela consegue trazer, autografar. Olha só que momento histórico e muito importante a Paraíba está vivenciando. A Gol começou a fazer essa homenagem pitando o avião com o desenho assinado por Maurício de Souza Produções e ele agora é nosso solo paraibano, participa hoje de um evento daqui a pouquinho. Prefeito Cícero, Prefeito Cícero, só para a gente falar, a gente está ao vivo aqui, vamos tentar aqui se aproximar do avião, ele vai se aproximar do avião, vai tirar a foto oficial, a foto oficial, estão pedindo para agilizar, inclusive, por conta da temperatura, está um pouco quente, mas aí, o registro oficial nesse exato momento a gente mostra para vocês, Prefeito Cícero Lucena, recepcionando Maurício de Souza e agora ao vivo aqui com a gente, Prefeito Cícero, que momento importante a gente ter aqui o Maurício de Souza em solo paraibano, num evento tão importante como a gente está, no segundo dia do Mediniland. E aí, qual a emoção? Muito feliz, porque aqui a gente está participando da história, né, da criação, dos ensinamentos, do processo educativo que foi toda a vida de Maurício de Souza através das suas personagens, em especial da Mônica. Então, é motivo de alegria ter nesse evento, hoje, uma pessoa na parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, com a iniciativa privada, que é dessa forma que João Pessoa, cada vez mais, se insere no contexto do Cidade Polo e cidade, entre as tops, de que o povo quer conhecer, visitar ou voltar à nossa cidade. Ficamos todos muito felizes com mais essa oportunidade do crescimento e do desenvolvimento da nossa cidade e do nosso Estado. Tá aí, obrigada, viu, Prefeito? Obrigada, bom evento para todo mundo. Que bom a gente poder registrar esse momento tão especial. Inclusive, a gente fez o registro do momento que a aeronave aqui, o Bang 737-800 da Gol, desceu aqui, nesse exato momento, no aeroporto Castro Pinto. Olha, como vocês estão vendo, essa é a aeronave pintada. Vamos mostrar um pouquinho dos detalhes? Deixa eu vir aqui um pouquinho só para a lateral, a gente pode ficar aqui? Aqui, olha, a gente pode ficar até aqui, isso, obrigado. Agradecer já o pessoal que nos recepciona aqui. Olha só, esse é o detalhe dessa aeronave, esse Bang da Gol, que fez uma homenagem especial aos 60 anos, Maurício de Souza, a turma da Mônica, como vocês viram, a Mônica lá na pontinha jogando o Sansão, né? Foi realmente algo bem estratégico, esse desenho, que foi assinado por Maurício de Souza e a Gol fez essa homenagem, colocando esse Boeing aqui, essa aeronave, para prestar uma homenagem tão especial a alguém que movimenta a cultura brasileira, alguém que leva o nome das figuras em quadrinho, dos gibis, da leitura, de toda uma performance cultural tão importante no nosso Brasil, que é a leitura através dos gibis, das histórias em quadrinho, e o Maurício de Souza tem uma referência muito importante para todos nós. Por isso que esse é um momento didático, um momento cultural e didático, acima de tudo, é muito importante. Então, parabéns à Gol e a todos os envolvidos nesse sentido. E vocês estão vendo que daqui a pouco vai, é, voo, né? A Gol vai sobrevoar mais uma vez, vai agora para outro destino. E o pessoal, está todo mundo tirando foto, viu, Washington? Está todo mundo muito feliz em ter essa oportunidade de viajar, claro, na aeronave da turma da Mônica. E aí a gente volta direto aos estúdios da TV Arapuã. Muito obrigado, Sabrina. Obrigado pela participação. Então, deixa a imagem aí dessa aeronave. Esse é um banho de 737 da Gol, que traz uma história aqui para Paraíba, traz uma história para o Brasil, porque a turma da Mônica foi e será sempre lembrada. Esse evento segue o Imagine Land aqui na Paraíba, hoje e amanhã. Amanhã, inclusive, no centro de convenções, o governador João Azevedo vai estar lá, acompanhado, acredito, também com o Maurício de Souza, porque é um evento extremamente importante. João Pessoa cedia um dos grandes eventos. Você tem ideia, o Sansão, ele teve uma participação importante lá no São João de Campina Grande e agora traz este evento para cá. Então, essa parceria entre o município de João Pessoa e o governo do estado tem tido um resultado positivíssimo, principalmente no turismo. Para você ter uma ideia, quem hoje viaja pela Gol, com certeza será recepcionado, trazendo esse evento também para Paraíba. Então, isso mostra que há sempre um carinho muito grande. E Maurício de Souza, sem comentário, é um dos nossos cabeças pensantes, né? Eu entrevistei, inclusive, o filho dele, por ocasião do lançamento do evento lá no Busto de Tamandaré, menino jovem, com o futuro todo pela frente. Ele, com certeza, ele disse, olha, o meu pai, ele quer descobrir os avós. Inclusive, pediu até que a polícia militar, um trabalho, inclusive o próprio João Azevedo, se empenhou pessoalmente para que ele possa descobrir quem são os avós dele. Seria uma maneira importante dele poder conhecer, de saber da história dele aqui na Paraíba. Então, esse evento que acontece aqui na Paraíba é fundamental. E nós já mostramos aqui, o Sistema Arapuã de Comunicação vai sim trazer mais informações durante a nossa programação. Paulo, esse parabéns de hoje vai para Asli Miriam.